Ei, espera um pouquinho porque eu só tenho uma pergunta para te fazer. Se a resposta for negativa, você pode pular esse vídeo, ele não é para você. Você vai fazer o concurso pacatório do Estado do Paraná no dia 24 de fevereiro? Se a resposta for negativa, pode pular esse vídeo. Agora, se for positivo, eu quero convidar você para estudar 3 meses em 5 dias. Vai rolar mais uma vez a revisão de véspera do CPM. E eu vou fazer 750 questões em simplesmente 5 dias. E nos 5 dias que antecedem a prova. Então, se você quer se matricular na mega revisão de véspera do CPM, clica em algum botão que vai aparecer aqui nessa página, porque eu tenho certeza que isso vai mudar a sua história na primeira fase do concurso pacatório do Estado do Paraná. E tem um detalhe que você não pode esquecer. Na terça-feira, exatamente no dia 19, na parte da manhã, vai rolar um simulado para o concurso pacatório do Paraná. Ei, nós vamos simular o que vai acontecer no domingo. Você não pode deixar de participar. O valor é praticamente irrisório e tem premiação para primeiro, segundo e terceiro lugar. Você não pode ficar de fora. Para você que não me conhece, meu nome é Paulo Machado. Eu sou tabelhão de notas e protesto, registrador de imóveis de títulos, documentos, pessoas jurídicas e pessoas naturais. Passei 10 vezes na primeira fase de concurso de cartório. E agora estou aqui para ajudar você a passar talvez a primeira vez, ou pela segunda vez, ou pela quarta vez. Serão 750 questões estratégicas através de um método totalmente testado para ajudar você. Beijo no coração, tamo junto e nos vemos no Alô de Véspera. Tchau.